Golpe 7. Nesta modalidade, o golpista envia à vítima, via WhatsApp ou e-mail, documento simulando papel timbrado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O documento ainda leva o nome de dirigentes do SimproDF. No último relatado ao SimproDF, constava o nome da dirigente Silvia Canabrava. O envio é feito posteriormente a uma ligação em que o criminoso confirma vários dados da vítima, como nome completo, CPF e nome do pai e da mãe. Golpe 8. O golpe mais recente consiste no envio de carta nominal, com logomarca de escritório de advocacia fantasma. O documento falso é enviado pelos correios e traz uma série de argumentos jurídicos bem fundamentados, além de endereço de e-mail, telefones e assinatura com registro da OAB. Golpe 9. O primeiro golpe de 2022 chega por WhatsApp e vem supostamente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios DF. É nominal. Informa que o pagamento do precatório referente ao processo da pessoa está liberado para a data de hoje, primeira ou segunda parcela. O titular deverá entrar em contato com uma doutora Cristiane Maia Guerco Faria Lucas Mori, OAB 38015 DF, para solicitação do recolhimento dos alvarás de liberação do precatório, nos telefones 61-99-687-2994 ou 61-99-667-9219. Outros números também são usados nesse golpe. E se a pessoa não entrar em contato até as 15 horas, deverá esperar uma segunda chamada com carência de tempo de 5 a 10 anos, mas é golpe. Golpe 10. Na nova modalidade criminosa, os bandidos ligam pelo telefone 33-22-1515, contato oficial do Banco de Brasília, mas é clonado. Informando que o banco fez um pix por engano para a conta do professor ou orientador educacional, solicitando a devolução do valor. Além deste procedimento, os estelionatários também ligam dizendo ser de uma empresa jurídica ligada ao BRB, fazendo a cobrança de tarifas não pagas. Na maioria das vezes, os falsários enviam um link ou pedem dados para corrigir o problema. E até mesmo solicitando dinheiro. Não abra o link, não forneça dados ou transfira qualquer quantia em dinheiro. Trata-se de um golpe. Golpe 11. Em mais uma versão utilizada pelos estelionatários, um professor foi contatado e informado que havia sido autorizado o pagamento de R$ 108 mil, referente ao precatório do ticket alimentação. Ação movida por um suposto escritório jurídico do Simpro. Porém, para receber o dinheiro, o educador deveria pagar as taxas, valor totalmente indevido. Uma vez que o sindicato nunca solicita nenhum tipo de transação bancária para que professores e orientadores educacionais recebam vantagens financeiras. Para identificar se a ligação é um golpe, basta ficar atento ao pedido de qualquer tipo de taxa, valor, dinheiro para recebimento de precatório. Caso a pessoa peça dinheiro, tenha a certeza que se trata de um golpe. Golpe 12. No dia 11 de novembro, o Simpro recebeu denúncias de várias pessoas da categoria que estão recebendo mensagens de WhatsApp sobre um falso pagamento de precatório. A pessoa da mensagem diz que é do escritório de advocacia e tenta aplicar o crime de extorsão. Uma das vítimas percebeu a tentativa de golpe e avisou ao Simpro, que recebeu a mensagem pelo WhatsApp do próprio celular e também pelo da filha dele. Desconfiei, pois o número era diferente do que eu tinha na procuração do escritório dos advogados Rezende Morifontes. Liguei para o escritório e a moça que me atendeu me disse ser golpe. O telefone era totalmente diferente dos telefones do escritório. Fiz o print da mensagem e enviei para o e-mail que ela me indicou. A mensagem inicia com o nome do escritório e o da vítima e segue um texto dizendo que a Câmara de Conciliação de Precatórios informa o resultado do julgamento das propostas de acordo do último lote nos termos do edital. É escrito assim mesmo, repleto de erros gritantes de português e após isso prossegue com um texto repleto de informações erradas. Golpe 13. Supostos parentes fazendo pedidos de envio de PIX de um telefone provisório. Parece não ter mais tanto efeito no mundo dos golpes bancários. Agora, a pergunta feita pelos golpistas é Reconhece esse PIX feito da sua conta bancária? A estratégia é a seguinte É feita uma chamada telefônica supostamente do BRB De um número que realmente coincide com o do banco 3322 1515 Na ligação, a funcionária fake pergunta se a vítima reconhece uma transferência via PIX realizada de sua conta bancária Ao negar a transação, a vítima recebe um número de protocolo e é encaminhada para um pseudo setor responsável pela segurança bancária O golpista, que se passa pelo responsável do setor, solicita que a vítima abra o aplicativo do BRB, mantenha-o aberto, vá até a loja de aplicativos e baixe a atualização do app do banco Ao fazer a atualização, o golpista consegue todos os dados pessoais e bancários da vítima Outra estratégia é pedir para que a vítima desligue e ligue de volta para o BRB no número 3322 1515 Quando a pessoa realiza a chamada, o golpista intercepta a ligação e captura dados solicitados como senha bancária, numérica e dados como data de nascimento e CPF É importante lembrar que os bancos não entram em contato por telefone com correntistas Dados pessoais e bancários, de forma alguma, devem ser passados via telefone ou qualquer outra forma de comunicação não presencial O Simpro ainda reforça que não solicita qualquer depósito bancário para liberação de processos jurídicos Dados pessoais e bancários, de forma alguma, devem ser passados via telefone ou qualquer outra forma de comunicação não presencial